Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de arco, mais um evento e mais um bagulho louco, cara. Tamo aqui com a galera toda reunida. Ô Pera, dá um salve pra galera. Aê, salve galera. Tamo junto aí. Marinheiro pro pai? O marinheiro tá fora, né? Então o Matheus? Matheus? Show de bola. Fica aí na parede, vai pra parede logo. Ô Pera, eu acho que eu vou desmaiar também, não vou não, se eu ficar aqui? Eu vou pedir, sei lá qual que. Fica aí na parede de todo mundo, fica todo mundo juntinho aí. Vamos lá então, vamos lá galera. Então eu vou usar aqui o... Calma aí, deixa eu tirar. Deixa eu tirar o tag. Fica na parede. Não é pra sair não, o Matheus vai jogar uma cenário de pós aí pra vocês desmaiar. Pode ser também. Pode ser também. Faz assim, ó, eu vou ficar aí dentro, se eu desmaiar, tu cuida de mim aí. Não, beleza. Aí, voltei o Matheus. Ué. Mandei todo mundo ficar lá na parede. É, por favor, tira esse dragão aí que o pessoal tá reclamando que tá dando dano. Não, pior que tá dando mesmo. Tá dando. Dá. Dá não, não? Deu sim, ó. A ventania não? A ventania não? Não, a ventania não, mas se você ficar pisando pra lá e pra cá dá. É, ele dá dano, desce. Não, só que eu não posso pôr modo God e nem infinite status, senão eles não conseguem me matar. Então vem pra cá. Ah, mas depois tu tira, é só pra gente conferir. Não, não, mas aqui ó, vou aqui, ó, bem no cantinho, vou jogar lá, lá no pé, aqui no pé. Aí, ó. O que é que tem que começar com ele? Pô, mara que eu não tô aqui no cantinho também. Chegou os itens do Matheusinho lá. A água, granada, granada. Peguei. Aham, bom, meu, todo mundo esmaiou. Aham, lá tá tudo caindo. Pronto, agora tem. Aham, God. Olha lá, agora tem que esperar sumir a fumaça. Tem que esperar passar agora. Tem que esperar passar agora. Passou, passou, vamos lá checar, vamos lá checar. Eu vou lá, eu tô com uns porretes, eu já distribuí alguns, viu? Ó, tem gente pitado. Tem um que tem quatro. Não, tem problema. Ó, tem um que não tem, tem um que não tem. Vamos pegar aqui. Tem um que não tem. Tá ele. Ó, tem um aqui com... Ah, não, não, não. Ó, tem um que não tem. Frutinha, tô, frutinha. Vou deixar no mínimo dois com cada, viu? Ó, eu peguei alguns aqui. Nossa, tem uns par dele, mas não tem problema quem tem bastante. Ah, tem uns par dele. Cara, eu fiz 20 porretes e distribuí tudo, cara. Tem um aqui fora, calma, é que eu vou levar ele pra aí, ó. Traz aí. Alguém já levantou dele? Tem um aí na porta também, ô, Matheus. Pega ele ali. Beleza. Bota a das porretes aqui, ó. Vê esse menino aqui, ó. Cadê o cara que tava na parte? Ele tá sem porretes aqui? Tá bem aqui no... Tem uma mulher aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui, ó. Bem na porta aqui, ó. Ah. Ó, tão sem porretes aqui também. Coloca aqui também esse cara aqui, ó. Isso aqui é o... O pai. Aqui eu vou botar ela pra dentro aqui, que senão não resolve muito. Galera, é o seguinte. Aqui, os galera do porretes aqui, a gente tá distribuindo aqui. Ô, mano, eu vou lá falar com eles. Tá caindo, ó. Tá voltando. Fecha a porta aí, senão a pessoa vai lá pra fora e pega os itens. Vai lá, explica agora que vai abrir a arena aqui. Abre aqui pra mim ou ele já fecha. Alguém tem carne aí? Espera, encosta aqui na parede, meu. Encosta na parede. Aí, pessoal. Pode ir, pode ir. Todo mundo tá com o porretes. Alguém ficou sem? Fecha a porta. Fecha o portão que eu vou explicar aqui pra galera. Ó, o negócio é o seguinte. O metralha que vai tomar um tal... Eu não, mas eu tenho... Eu tenho milho aqui, eu tô... Vocês tem que derrubar ele... Cê tá precisando? Beleza? É... O último que fica a vida... Galera, no esquema de hoje, a gente vai tá trazendo um desafio bem simples. Ou não. Como que vai funcionar esse desafio? Esse desafio vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Vou correr. Vai pra cá. Vou pra vida dele, viu, Opera? Lembrando, o metralha não vai atacar. Ele faz estamina agora. Ou seja, é só fechar ele. Só que eu peguei muita vida lá. Ele já tá sangrando, cara. Beleza? Beleza. E esse aí? Alguém ficou com o porro de alguma coisa. Ele morre. Tô tentando tirar... Come ele, hein. Beleza. Pronto. Então, galera, é o seguinte. Eu vou ficar correndo aqui, ó. Pra lá e pra cá, ó. Que nem eu tô aqui, ó. Correndo. Correndo do pessoal. E eles vão tentar pegar com aqueles porretes e me desmaiar. E quando eles me desmaiarem, ou me matar, ou matar o dino, vai ter tudo isso daqui pra eles. Até granadinha do torpor, eu vou deixar pra eles, ó. Quatro granadinhas. Então, quer dizer, eu vou usar esses itens. Mas vai sobrar só um. Então, vamos começar o jogo e vamos ver o que que pega. Pera, se quiser, iniciar. Oi? Não, não tem problema não já. Vai abrir o portão já. Ô, Matheus, agora vai começar. Ele vai abrir aí pra começar. Vamos lá. Depois tira um print aí, Matheus. E manda na sua... Na sua... Como é que fala? No seu perfil. Pra depois eu ver. Beleza? Vai começar. Isso mesmo, galera. Vai começar. Bora lá, galera. Vamos lá, vai começar. Abriu. Começou, começou. Ô, moleque do caralho. Olha isso. Vai, galera, não tá batendo? Aí, caralho. Começou. Fala que qual bater. Deve estar voltando pra mim. A galera, eu tô só querendo bater, velho. Tão com medo de bater no que metralha. Bate aí, galera. Bate aí, galera. Bate aí, galera. Bate aí. Bate aí. Não, bate aí. Pegou, pegou. Vou desconectar? Da hora. Não, não. Tá, tá. Não, é que eu tô ouvindo barulho. Não, não é pra bater. Fala porque não é pra bater entre eles, não. É pra bater em mim primeiro. Estão batendo entre eles. Não, não é pra bater. Ai, quem é que, cara, rapaz. É que eles tão aqui querendo... Eles tão aqui computando já. Não, mas avisa pra eles que é pra bater em mim, filho. Se não, eles vão ficar batendo entre eles. Aí, depois, vai ficar só onde e vai conseguir matar. Fala que eu não posso bater, eu acho que na primeira é brincadeira Eu vou andando em cima deles, cara, eles não vão bater Vamos ficar parado aqui, vai, vai aí, vai aí Olha lá, pega o petróleo primeiro Tem alguém tomando dano aqui, é doidado, cara, olha lá Olha aí o cara aqui Ah, pegou no canto Cara, eles estão saindo dele, olha só a teta Olha lá, um batendo o outro, cara Viu parado aqui, aqui bate ninguém O que está acontecendo? Pera aí, o que vai andar aqui? É, metralha, eu estou avisando aqui, mas estou vendo que os caras não estão ouvindo muito não Oh, eles querem matar entre eles Olha lá que parou todo mundo Tu mata eu primeiro Vai, bateu Não vai adiantar ele se matar lá Não, é triste, é mata-mata Eu mato eu Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Olha lá galera, galera, eles não entenderam a brincadeira, cara Eles não entenderam a brincadeira Ah, mas na realidade eles... Eles desmaiam os dois só Ai, 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 ai Se isso ali for inteligente Agora mata todo mundo É, porque na grande realidade Olha lá E pior que ele vai desmaiar O que é que vai desmaiar O que é que vai desmaiar? Vamos, eu vou acertar a vida deles... Eu vou sozinho aqui, vai com o corpo passivo Sem o corpo Calma que eu vou matar o Raptor Posso? Pode, pode matar Vamos lá, pega ele O Raptor está no passivo olha isso eeeh mas o Matheus é só minha né cara olha o cara matando o geno da minha filha rapa é que tu não viu sabe ainda oh não esse cara não pega cara olha lá todo mundo tentando bater em mim vamos deixar esse negócio mais interessante vamos dropar a roupa você tá parado e não vai ninguém em cima de você cara não eles querem se matar roer foda mano roerado mata eu não mata eu cara agora sim agora ficou justo mata eu deixa eu falar o nosso detonador inteligente pra caralho esquece depois vocês eu luto todos vocês primeiro eu meto no trato não não tão me matando ah tá ah meu deus do céu eu tô no modo God eu acho que eu tô no modo God eu bugou tá lá joguei a minha roupa pra turma aí vou jogar o lança chamas então pra ficar interessante porra era um um metralho é o pessoal tudo esperando aqui e aí fala pra eles quem sobrar por último ganha os itens vai fala pra eles se matar que eu tô no modo God fala aí quem sobrar por último ganha os itens quem ganhou eles são da mesma tribo só quem sobrar por último ganha os itens não precisa nem mais dar uma metralha se for da mesma tribo ganhou deixa eu ver aqui SWAT 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 eles são tudo da SWAT fala que eles ganhou então é último que chamarana ganha os itens joga pode dropar as coisas então vou dropar galera é o seguinte eu não sabia que eles eram da mesma tribo então eles ganharam aí o item cara olha aqui duas coisas eu peguei deixa eu passar aqui ai voltei os caras são da mesma tribo são da mesma tribo então já era duas bufetadas desmaiavam neguinho ah não olha esse carinha chorando ai galera eles ganharam me mataram antes não tem problema galera se matou antes não tem problema tá a brincadeira é essa vai ter mais eventos tá infelizmente eu esqueci eu coloquei o modo god na hora de tomar o raptor mas assim galera lembrando o 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